ai 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 olha só o índio fazendo cagada meu ele nem sabe onde tá pulando cara meu deus família estamos empenhados o mini reis ficou pela metade do caminho sozinho e eu vim salvar o borde o borde eu quero entrar mas não tem roupa ah eu vou entrar mano vim aqui pra entrar vou entrar eu tenho roupa ali você grava aí? grava oi vem aqui piazinho já que você tem medo de água segura meu boné segura minha camisa aí ó seja meu guarda roupa meu guarda roupa daqui a pouco você vai chegar a laçar-se na roupa só traíra que não sabe nadar como é que é que traíra é essa né vai sua nutella até o barjão tira o calção só vai desorba subi todo esse morro ai? é perigoso por isso que eu não vou então vai sem calção vai de cueca tu tem a roupa a emprestar ai rapaziada? eu tenho na bolsa eu tenho um porta bala lá agora a roupa tem lá por favor acho que vamos meter marcha né? eu deixei o mini reis no meio do nada lá deixa lá nós tava até agora aqui não morrimos não dá vontade de sair mais daqui mas teve duas horas pra você entrar ai agora que quer agora que quer entrar agora que quer entrar agora já feitei trilha hoje né barjão ele fez trilha? já fez trilha foi lá na frente do rio lá em cima subiu pra ali ó subiu pra ali ó agora me virou um bebê ó lá dentro da água acabou-se até eu queria entrar mas já não tenho roupa cara tira o calção vai só desorba feio tá falando do seu entrar eu vou ficar lá dentro mano mano o mini rei ficou sozinho cara com uma encolizeada lá cuidando o fusca tá com todas as câmeras pior que tá feio o negócio pra lá né pô e o fusca do John tá batendo no motor ainda pô eu vi que ele veio perdendo a força tá fumando e não tem mais força e agora feio? agora vamos filmar e vamos mostrar a volta pra casa tomara que não tenha trancado né ô barjão e aquele mortal vai lançar ou não? meu deus parece uma sereia saindo do mar né o boto se sereia fosse assim tá ligada parece um parece um deus da água lá ó uma água man o aquaman o aquaman rapaz não mergou pô João então faça uma melodia pra ficar pro resto da vida salvado daquele jeito salva cê sabe sai da frente da luz animal sente aqui ó prenda minha sai da frente da luz animal vai lá sente assim bem pertinho vamos falar um pouquinho como vivemos querido ai ai agora duas horas hein rapaziada senta ai razão nessa vida que a vó se nembaraça acaso seja a fumaça de um pau verde fumegando isso é uma e agora eu faço um pedido que sei que as e atender pra mim seria um prazer ficar sempre onde eu nasci foi no campo onde eu nasci no campo quero morrer não me entere em Campo Santo sobre uma tumba o jazido não me põe em nenhum abrigo me entere num campo aberto só pela terra coberto e que o gado durma comigo esse velho ponche amigo que durma sempre contigo juntinho a seu coração que assim terás a impressão que estás dormindo comigo venda tudo que te deixo sovel, badana e chorona que nem para as três marias não faltará comprador só não venda esse lenço que muito tenho cuidado que é meu lenço colorado que usei com tanto gosto me cubra com ele o rosto pra ser comigo enterrado faz aquela ediçãozinha editor não ta amarrado no eixo ah no eixo ta limpo mas só que nós temos que puxar um pouquinho pra frente e ele um pouquinho pra frente ajuda em empurrar o fuga pra trás tem que ser ah tá então bota ele certinho ali caminhonete vai lá aqui ele vai embalar e é perigoso acertar lá atrás daí o que eu faria nós sobe aqui desamarra fica um ali na caçamba segurando só pra... aí desamarra e solta daí na subida a gente puxa não vai ficar muito perigoso é assim ó daí escorrega é muito índrome eu não posso deixar rápido com a caminhonete se não balança muito eu me perco nessa curva vamos analisar dois deixa eu arder é perigoso mas é foda é foda vou caminhonete e bora mas pode deixar mesmo fica o bô ô Índio você fica na carroceria ali fica os dois eu to seco os caras ta outro lado eu to seco que a mim você vê bota a mãe o Índio ta molhado tá Índio você não vai entrar lá dentro aqui na caçamba quase desagem e aqui ó vocês dois vão na caçamba não vocês dois vão a pé ainda pra ajudar o bolo estranheira você vai a pé não não quero saber mano tu vai a pé e deu ô os pequenos vão a pé bors se não sobe esses morros e a caminhonete não consegue puxar mano mas a caminhonete não consegue puxar tu vai a pé com a visagem vai o cara agora não quer ir a pé mano tu vai a pé não sei que? vai chorando já de novo vai fora sua porra tá boquinha vai vem cá vem cá posso faça a visão olha aqui ó não foi assombrado não é assombrado olha aqui ó sabe porque tu vai a pé filho porque a caminhonete não aguenta puxar vocês também mano você não fez um peso extra vai a pé com o Índio ô Índio ele vai a pé com você vai você vai eu vou mandar minha mãe pra você sair então sai fora ô vacilão tá bota ele na caçamba lá ei seu demônio a porra nossa olha eu fiquei surdo agora esse apoio faz para trás da sombração bota o cito moça vai devagado Jô só pula o Boris dá um sinal de luz ali tá ô Boris vamos trava o carro senão vou ter que puxar você travado uuuh quieta aí seus demônidos quieta oi Ilha dá essa luz aí pra mim Ilha oi Ilha dá essa luz aí oi Ilha dá essa luz aí oi Ilha dá essa luz aí vamo lá pra melhor vamo lá pra melhor vai devagar Jô vai devagar Jô essa pula não tem garantia como é que vai dar estabilidade esse Jô aqui nossa senhora nossa senhora eita desce lá desamarra lá só solta ali ó aqui o Borjão deixa só só deixar ele pra descer aí já desce pois é feio aqui o bagulho tá de celular da lanterna hein vai assim o Borjão olha aí ai olha aí quer amarrar aqui não claro né Angel dá na mão dele essa corda vai com o Borjão 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 vai se lascou vai devagar Jô meu Deus do céu nossa senhora cuidado tem um valeta aqui ó eita tem uma ponte aqui você falou pra ele que tem uma ponte aqui ó a ponte o Borjão tem uma ponte aqui embaixo não você nem avisa você nem avisa tira essa cadeira daí feio você nem avisou ele que tem uma ponte ali tem que cuidar mano tem essa valeta aqui ó avisa ali ó ó seu Borjão ó tem uma curva tá de boa Borjão tá só alegria só alegria deixa eu arder vai 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 devagar não vai arrancar o eixo não vai arrancar o eixo fora ê maneta vai devagar Jô meu Deus do céu tem outro quadro caindo aqui vai agora chegou vai qualquer coisa grida Borjão ô Índio tira essa cadeira aqui Índio ó tira ali um pouquinho tira ai cara eu preciso de jogar espaço medo dela olha aqui boa tá me ardendo os dedos família do céu não sei onde vai se meter explodiu a bolinha aqui ó melhor que explodir ai ai tá me coçando a mão feio meu Deus família do céu é muito buraco nossa senhora olha isso aqui louco ó o Borjão tá lá atrás lá ó o Borjão tá vindo no meu doze é maravilhoso nossa nossa não vai cair Índio meu Deus do céu buraco o Borja vou pegar a boca do seu burro vai tá ali your pau seu porra ô bocha de burro tá me mordendo no animal tá fora olha o Gai ó a cabeça Tá lá embaixo o Borjão Vem vindo, Borjão Dá luz alta Quase que eu caí, família Essa porra, vai devagar, quase que você me joga pra fora Pode ir, pode ir Tá miséria, família O tamanho desse buraco aí Mas tá indo bem, família Graças a Deus, dê uma empacadinha Porque eu tô vindo bem devagar, né O Borjão já me deu a mijada lá Sério? Pode ir Eu tô dando um trancão, né Vai ficar louco, vai ficar louco contigo Ah, mas não tem o que fazer, viado É feio o negócio aqui, cara É pra pedir pra se incomodar Ainda mais se quebrar ainda, né, cara Quase que nós não saímos da valeta Porque no reduzido ali, família, ele consegue tracionar As quatro certinhas Aí no 4x4 Às vezes ele trava uma roda Ou não, tô falando errado Aí no reduzido ele tá... É as quatro rodas, né Tá trabalhando junto O Borjão agora se agarrou no freio lá Meu Deus Ah, mano, agora deixa ele, aquele freio tá bom Tem freio de mal também Então eu vou só soltar aqui, ó Deixa que... Tem freio de mal, tem tudo É, então é isso, família Estamos salvando o Borjão Aí, aí, tem um descidão agora aqui Eu acho que será que não é isso? Será que não é? Não sei, tô dando esticando lá a corda já Cara, eu acho que é melhor na descida Senão vai ficar dando soco Meu Deus do céu Ô, vai o racho Você vai arrancar o... Ô Melhor desengatar, senão você vai arrancar o... O cardão do seu barragem Família, é chão pra caralho, hein Meu Deus do céu Tá esfora, ó Olha uma casa abandonada, filho Nossa, mano Deve estar alguém dormindo só agora Tem luz? Então não tem gente morando aí Enfim, não tem ninguém dentro, filho Olha, vixi, maria Bora, família, ó Vamos por aqui mesmo Família, o Borjão tá vindo um estalo ali, ó De luz alta e não consegue passar, nós Que o João não deixa passar Nós já tinha passado, já Que a gente pega, né Ó Vai devagar, Dinho Nossa, senhora É uma caixa de cemitério Pega ali, vô Queira? Aham Meu Deus do céu Borjão, ó o Borjão, ó o Borjão, ó a cara do Borjão lá dentro A cara do Borjão lá dentro Tá bem de boa Saúro Nossa, ó Tá com a lei, pau, Borjão Meu Deus do céu Tchardê Tchardê, tchardê, tchardê Tchardê Tão aqui, meu Deus do tamanho dessa descida agora Lascou Angel Ó o tamanho dessa descida, Ñndio Meu Deus do céu Ó lá, 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 lá Tem alguém lá, ó Porra, hein, dessas casas é cabulosa, filho Olha, olha Alguém que é lindinho? Alguém, ó Ó Fazendeiro Vão nomear pra... Ó Nem vamos gravar, não Vai dar ruim Meu Deus Que demora, louco Tá fora, mano Nossa, tamanho daquele bicho Agora é verdade, viu Tamanho Era um coelho, velho Correu pra cá, ó Era um coelho ou um cachorro, família Cash pega, né Meu Deus do céu Que caminhada Tamanho 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 Tamanho